Olá rapaziada, sejam bem-vindos em mais um vídeo, hoje rapaziada eu vou mais gostar pra vocês E é mais um vídeo de camisa de time, conteúdo que vocês tanto gostam E hoje é um vídeo especial pros nossos amigos portugueses A camisa de Porto, rapaziada, essa camisa aqui tá maravilhosa, essa camisa nova do Porto, tá muito linda aí Chegou aqui ó, camisa da temporada nova do Porto, da Shopee rapaziada Foi da Shopee, é, foi da Shopee, sem nega É tanta camisa rapaziada que eu esqueço Eu vou tá deixando o link aí no primeiro comentário, olha que camisa linda aí O ruim, o único detalhe feio que eu achei nela foi essa parte de trás aqui É, pô, não tem, aí a parte de trás não pode Mas é uma camisa muito bonita, rapaziada, o bordado dela tem um bordado muito, muito bom mesmo A camisa que tá com o silcado, é aquele silcado bom, não aquele silcado ruim que você vai sair na primeira lavagem Se a futura patrocinadora quiser me patrocinar aí, pode chamar, entre em contato aí Ó a Blaze também, se a Blaze quiser, também é recusar A camisa que tá muito foda, velho, que camisa linda, rapaziada Os detalhezinhos dela Tá muito linda essa camisa, velho, fora do comum, a manga dela que eu contava Essa marcaçãozinha aqui é da New Balance, se não me engano, o silcado já também Muito linda, velho, detalhezinho aqui dela Aqui embaixo tem, aqui embaixo ela é o contrário, ó, a da New Balance tem tipo um cortezinho Tá vendo, e é o contrário da, das outras, da Adidas, que aí tem a bundinha atrás, né, essa daqui é na frente É a bundinha da Comise Essa bundinha da frente? É, na frente Ó, velho, é que é muito bom a qualidade do material A New Balance, na material esportiva, ela arrasa, velho, que é um dos produtos muito foda Atrás tem o NB Dry, né, que deve ser o negócio da UTC da Comise É, nem, 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 nem coisou, né Ó, camisa foda, velho, muito, muito linda E vamos pra parte que vocês mais gostam, né, com a parte do techo da camisa E bom, rapaz, agora vocês viram a camisa, ficou muito linda, velho Eu achei muito bonito, foi esse detalhe aqui, essa etiqueta da New Balance É a etiqueta bonita, velho, diferenciadona Muito, muito bonita mesmo Agora a etiqueta bonita é essa camisa de basquete, velho Muito foda, é, muito bonita mesmo Lembrando, quem quiser comprar a primeira comentária fixada Aproveita e já deixa aquele like e se inscreve no canal Pra gente bater 10 mil inscritos Se inscreva, rapaziada, pra poder a gente conseguir bater a meta Eu deixo o link das camisas e vocês vão lá e se inscreve no canal, né, recompensa a ação Qualquer dúvida, rapaziada, só me chama lá no Insta que eu tiro Qualquer link de camisa, se o link quiser não tiver mais o canal, é só me chamar lá O vídeo hoje foi esse, peço pra você ter gostado, se você gostou Novamente, like e se inscreve E até o próximo vídeo, eu fico feliz, valeu, fui E até o próximo vídeo, eu fico feliz, valeu, fui